E estamos de volta, vamos fazer a nossa revisão, professora Elisância, professora Iris aqui, vamos fazer a nossa revisão, ver o que nós vimos na aula 7 que falou aí sobre exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral. Olha comigo aí, fica ligada a nossa revisão. Então, o que nós estudamos nessa aula? Nós falamos sobre a coluna vertebral, lembramos aí que nós temos 33 vértebras, que essas vértebras são distribuídas aí na região do pescoço, região do tronco, região da cintura, nós temos uma sigla específica para identificar essa região, sendo que no pescoço eu tenho 7 vértebras ali, na região do tronco 12 vértebras e na região da cintura ali 5 vértebras. E na região da pelve, que é o nosso finalzinho aqui da nossa coluna, nós temos 9 vértebras ali. O que mais que a gente viu? A gente viu que a coluna vertebral é um eixo, o eixo central do nosso corpo, que vai nos ajudar ali na flexibilidade e na sustentação da nossa posição, do nosso corpo, na verdade. Ela tem uma função muito importante de proteger as estruturas neurais, nós vimos também as doenças que estão associadas a lombalgia, a dociática, a hérnia de disco, o bico de papagaio, a osteoporose, tudo associado aí à coluna vertebral. Estudamos também sobre o disco, a importância da preservação do nosso disco para que a gente não tenha doenças associadas. O que mais que a gente viu? A gente viu a importância do exercício físico nessa prevenção, principalmente dos desvios posturais, porque o exercício físico vai ajudar no fortalecimento, tanto da região cervical, quanto da região lombar, quanto da região toráxica. E aí nós estudamos alguns exemplos de exercícios que a gente pode trabalhar aí para fortalecer a região da coluna. Quais que seriam eles? Nós falamos da natação, falamos do pilates, da musculação, da dança e da hidroginástica, como exemplos aí de exercícios físicos para o fortalecimento. Agora vem aqui comigo, que a gente já fez a nossa revisão. Aí nós vamos rapidamente mostrar o que seria a nossa atividade no momento mexe, assim, né, professora Iris? Sim, atividade bem interessante, né, prof? Isso, então acompanha comigo aí no slide. Então, no nosso momento mexe-se, nós temos aí exercícios para a coluna vertebral, né, exercícios bem rapidinho que nós vamos demonstrar aqui, esse nós vamos demonstrar aqui no estúdio. E nós temos alguns exercícios que você vai realizar em casa. Esses exercícios aqui são de fortalecimento da coluna vertebral. Então, nós temos aqui o abdominal, a prancha lateral, nós temos a elevação da pelve, temos ali a prancha e mais um exercício de abdominal. Esses exercícios que você vai realizar em casa é um tempo de um minuto, tá ok? E aí você vai fazer e vai mandar o registro para a gente. O que nós vamos demonstrar aqui agora são os da coluna vertebral. Professora Iris? Eu vou ser sua cobaia. Vai! A professora Iris, como sempre, é minha cobaia. Então, vamos lá. A professora Iris vai ter que estar apoiada os pés. Ela vai realizar o primeiro movimento, que é com os braços estendidos. Então, ela está realizando aqui o primeiro movimento. O que é importante? A coluna dela é ereta, ela tem que estar com a coluna ereta. Segura ali até 15 segundos, ok? Agora, a professora Iris vai descer lentamente, trabalha a respiração. Ela vai colocar uma mão aqui, quando estiver estampando a barriga. Com a outra mão, ela vai lateralmente. Isso! Nesse movimento aqui lateral, ela está alongando a parte lateral ali e está relaxando também a coluna vertebral. Vou até virar a cadeira para eles, né? Nesse momento, é importante trabalhar a respiração. Então, inspira e expira. A professora Iris vai fazer do outro lado agora. Fazendo dos dois lados, ok? Para que não fique só um lado trabalhado. Vai fazer isso na sua casa até 15 segundos. O próximo agora é com o braço estendido. Então, você vai estender a frente. Faz uma curvatura legal da sua coluna, como se fosse, tipo, fazendo uma bolinha, né? Então, você dá uma curvada mesmo para alongar toda a região cervical. Segura bem aqui. Trabalha a respiração 15 segundos também. O próximo agora, ela vai tentar ali encostar no chão. Vai descendo devagar. Isso! Encostar no chão para alongar toda a região da coluna. E esse movimento você pode fazer a cada uma hora. Terminou a aula, cada uma hora você faz. Ok, professora Iris? A professora Iris não quer mais levantar. Relaxou demais. Está gostoso, gente. Gente, revisão feita. Mexa-se feito. Já, já nós estamos de volta. Voltamos e vamos fazer a nossa revisão. Temos quatro questões aí. Questão Enem. Vamos começar, né, professora? Vamos começar. Tenho certeza que esse aluno aí da mediação está bem entusiasmado. Pensando aqui como que ficou, né, essas questões. Qual que é o gabarito, professora? Acertei, não acertei? Vamos ver agora. Vamos começar a correção. Questão 1. Acompanha comigo. Sobre a questão 1, vamos lá, né, professora? Vamos lá. A questão 1 diz o seguinte. A coluna vertebral... Só um pouquinho, que é o... Isso, a canetinha. Eu acho que a canetinha não resolveu abodecer a gente hoje, não. Vamos lá. Então, lá. A coluna vertebral é formada por pequenos ossos, chamados de vértebras. Ao todo, são 33 vértebras situadas umas sobre as outras, em sentido longitudinal e distribuída pela nuca, pela nuca, o tórax, o abdome e a pelve. Com relação à função e às regiões que compõem as vértebras da coluna, é correto afirmar que... Então, nós temos aí a letra A que diz o seguinte, prof. Os desvios posturais, a cifose, a lordose e a escoliose, né, entre outros, eles estão presentes na A. Então, vejam bem. A gente está na primeira questão, né, que está falando aí da coluna vertebral. Então, trouxe ali uma contextualização da composição, da formação das vértebras. Falou dos desvios posturais e agora a gente vai analisar, né, quais daquelas afirmativas são as afirmativas corretas. Então, você vai perceber aí pelo slide que tem cinco, é só tentar ali, né, quais daquelas afirmativas que a gente consegue, né, acertar. É lembrar, professora, do primeiro e do segundo tópico. Então, essa primeira questão, para eu responder ela, vai estar associada aí ao primeiro e ao segundo tópico. Então, eu vou precisar lembrar lá da anatomia. Isso, a gente enfatizou que a coluna é composta aí de 33 vértebras, certo? E vou ter que lembrar também das doenças associadas. Isso. Nós falamos aí de cifose, de lordose, do que mais, prof, nós falamos? Então, nós falamos dos desvios, que é a cifose, a lordose, a escoliose, e nós falamos das doenças associadas à coluna vertebral. Isso, isso. Ok? Agora, nós vamos analisar as afirmativas. Acompanha comigo aí. Vamos lá. Então, relacionado aqui, nós temos no enunciado, né, professora? Já colocamos o enunciado, então vamos para o comando. Com relação... Vai lá. Isso. A função e as regiões que compõem as vértebras da coluna, é correto afirmar que... Então, nós temos aí a letra A, né, prof, que diz o seguinte. Os desvios posturais, cifose, lordose, escoliose da coluna vertebral, eles acometem a região do peito, né? A peitoral, os ombros e os braços. Olha aqui, já está dizendo aqui, será que é a região do peito, ombro e braços que vai acometer? Vamos analisar B agora, professora. Letra B. A hérnia de disco, o bico de papagaio, a lombalgia e a dor ciática são exemplos de doenças que acometem apenas os trabalhadores. Olha. Apenas. Essa aqui, eu vou até deixar marcado, apenas trabalhadores aqui, eu já consigo descartar essa daqui, né? Eu também já consigo descartar na A, professora, região do peitoral, braços. Por que que a gente vai descartar essa daqui? Porque ela vai atingir a coluna vertebral ali na parte cervical, lombar, né? A parte toráxica. Então, ela não vai atingir ali peitoral, ombros e braços. Então, eu já elimino essas duas, certo, professora Iris? Certinho. Na letra C, prof, nós vamos ver aí o seguinte. As vértebras sacrais e as cocígenas, elas representam aí a região da coluna de maior incidência da escoliose. Olha o nome. Olha, a escoliose, nós vamos lembrar que é um desvio lateral, né? Então, é para o lado direito ou é para o lado esquerdo. Então, a gente já consegue eliminar essa também, porque a gente está dizendo aqui que ela vai atingir a parte da pelve, né? Aquela região sacral e a região coquíde. Vamos para a próxima, professora? Letra D. A pelve constitui a base da coluna, onde os membros superiores se articulam. Olha, se daqui, se o aluno piscou, ele erra. Mas se o aluno não piscou, ele não vai errar. Por quê? Porque a região da pelve, a base seria os membros, ela vai articular, na verdade, os membros inferiores, né? E não os superiores. Então, eu já consigo também dizer que esta está incorreta. E a letra E. A coluna vertebral é o eixo central do corpo, responsável pela flexibilidade do tronco e sustentação da posição bípede. Perfeito essa daqui, né? Então, essa é a nossa resposta correta. A letra E é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima. E vamos continuar a nossa correção, questão 2, enunciado na tela aí para você, professora Iris. Vamos lá, então. Na atualidade, o cotidiano das crianças e dos adolescentes acaba por remeter, né? Acaba por remeter os mesmos hábitos posturais. Muitas vezes, eles são incorretos, tá? Em face disso, problemas posturais relacionados à coluna vertebral podem surgir desde muito cedo e se agravar no decorrer dos tempos, acompanhando aí os indivíduos ao longo da sua vida. Perfeito. Então, vamos lá. Sobre esse texto que falou aí sobre os hábitos posturais, é incorreto afirmar, né? Em relação aos desvios posturais, professora Iris. Temos aqui a letra A. A cifose é uma curvatura da coluna para fora, ocasionada pelo aumento exagerado na curvatura torácica da coluna vertebral. Perfeito. Então, aqui, lembrando que a gente quer o que está incorreto. Então, nós temos quatro alternativas corretas e apenas uma que está errada, né? Que está incorreto. Vamos analisar a B. Letra B. A lordose é caracterizada pela curvatura da coluna para dentro, ou seja, é ocasionada pelo aumento anormal da curva inferior das costas. Então, nós temos cifose e lordose aí para o aluno da mediação analisar. Vamos ver a C, que também fala sobre lordose. C, na lordose, a coluna apresenta desvio lateral, que pode ser percebido pela variação da altura dos ombros. Aqui nós já temos o ponto de atenção, né? Falar da altura dos ombros e do desvio lateral, como sendo características da lordose. Será que é verdadeiro isso? Vamos ver aqui a letra D, né, Bruno? Isso, vamos ver a D agora. Então, a escoliose pode ter um aspecto em uma curva em C ou em S, envolvendo a coluna torácica, a coluna lombar ou ambas. Perfeito aqui. Então, vamos lembrar da escoliose, lá da curva em S, da curva em C. Essa já me parece na cara aí, de cara, né, professora? Sim. Ela está correta. Vamos analisar a E. A letra E, a má postura, a gravidez, a obesidade, o condicionamento físico, são causas mais comuns para a lordose. Perfeito. Na letra E aqui, nós também temos, né, que ela também, de cara, já está correta. A gente consegue observar por essa questão que a alternativa incorreta é a C. E aí, por que que é a C? Justamente porque nós temos aqui o desvio lateral e nós temos a altura do ombro, né, que não é, no fato, a lordose, é a escoliose. Então, quando eu tenho um desvio lateral e uma variação na altura do ombro, eu tenho ali um desvio associado à escoliose. Então, a alternativa incorreta é a C. Quando a gente analisa a B, a gente vê que realmente lordose é uma curvatura para dentro, ela vai ser um aumento anormal ali no inferior das costas, que é a região lombar. Na cifose, é uma curvatura para fora, letra A. Então, ela vai atingir ali a região torácica, a região cervical. Então, a gente consegue perceber que todas as questões, né, professora? Sim. Estão corretas, com exceção da C, que é a nossa alternativa incorreta. Agora, nós vamos para a questão 3, que é uma questão ENEM. Agora vai ENEM, né, prof? Isso. Então, acompanha comigo aí na tela, sem piscar. Educação física também cai no ENEM. Também cai, prof. Então, vamos ver a nossa questão ENEM. O enunciado dela é uma questão de 2011, uma questão bem antiga, né? Mas que trouxe aí a questão da postura corporal. Qual que é o enunciado, professora Iris? Seguinte. O homem evoluiu. Independente da teoria, essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne aí a evolução digital, o homem percorreu longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Aí, aqui a gente percebe na imagem, né, que tem uma evolução. E essa imagem, ela é ilustrativa disso. O que eu quero chamar a atenção é essa evolução do homem, como que ele está ali sentado no computador, como que está a questão das pernas dele, olha a curvatura da coluna, distanciamento da cadeira, né, a posição dos braços dele. Então, a gente vai analisar esse homem agora moderno, como que ele está, né, como que ele foi evoluindo, a questão da postura dele também ao longo do tempo. Vamos analisar as afirmativas agora. Então, nós temos aí, né, que tal fato culminou em um problema físico habitual, ilustrado na imagem, né, que nós vimos agora há pouco. que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário, uma vez que... Então, vamos lá, vejam bem. A gente está falando aqui, problema físico habitual. Então, a gente já está associando alguma coisa que vai estar associado no físico dele ali no dia a dia. E que isso vai estar associado a uma piora na qualidade de vida. Então, o que eu vou buscar na alternativa é algo que justifica esse problema físico habitual que ocasiona essa piora. Então, a gente vai analisar as cinco opções e vamos ver o qual que justifica, né, esse problema físico habitual, essa piora na qualidade de vida dele. Vamos analisar a letra A. A evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de cabeça, o estresse e a falta de atenção à família. Será que foi isso que o texto trouxe? Será que foi isso que a imagem mostrou? Falou de dores de cabeça, de estresse, de falta de atenção à família? Eu acredito que não foi isso que a gente viu no nosso texto, na nossa imagem. Vamos analisar a B. Letra B. A vida sem computador tornou-se quase inviável, mas se tem diminuído problemas de visão cansada. Será que foi isso que ilustrou lá? A pessoa parecia cansada, estava falando que não pode viver sem um computador. Vocês analisaram bem a imagem, vou voltar ela novamente. Vocês analisaram bem a imagem, né, do rapaz ao computador? Então, vejam bem, a gente vai associar aquela imagem dele ao computador. E eu acredito que não seja isso que a gente está procurando, né, relacionado a problema físico habitual. Vamos ver a C. Letra C. A utilização demasiada do computador tem proporcionado o surgimento de cientistas que apresentam lesão por esforço repetitivo. Olha, isso caberia bem na aula de ler, né, professora? Mas não é o que a gente está procurando aqui nessa questão. Vamos analisar a D, professora? Letra D. O homem criou o computador que evolui e hoje opera várias ações antes feitas pelas pessoas, tornando-as sedentárias ou obesas. Olha, também não é isso que a gente está procurando, porque o texto ele não trouxe um problema físico habitual, lembra da questão chave lá em cima, relacionada à obesidade. A imagem ilustra outra informação. E qual que seria ela, professora? A letra E, o uso contínuo do computador de forma inadequada, tem ocasionado a má postura corporal. Perfeito. Então, a gente associando a imagem, a gente consegue identificar que a resposta correta dessa questão, professora Iris, é a letra E. A letra E que fala aí do uso do computador. Então, à medida que a gente fez o uso do computador, usa demasiadamente no cotidiano, esse uso do computador tem contribuído. Para mim, a má postura. E aí, a gente consegue observar na imagem, quando a gente analisa, que a pessoa está lá encurvada, com a curvatura, os braços ali flexionados e digitando no computador. Isso é muito comum no nosso cotidiano. Então, quando a gente usa demasiadamente esse uso, demasiado, né? Sem ter ali um fortalecimento, uma prática de exercício. Sem ter esse cuidado, né, prof? Isso. A gente tem essas questões aí. Nós vamos fazer agora a nossa última questão, né, professora Iris? Sim. A última questão é uma questão aberta. Então, a gente vai ler o enunciado para vocês. E aí, em seguida, a gente já dá a chave de resposta, para a gente fechar a nossa revisão da aula de hoje. Acompanha comigo. Olha só. A questão diz o seguinte. Sabendo que a cabeça humana pesa mais que 5 quilos, um ângulo de 0 graus. Só um pouquinho. Isso. Vamos aqui. Um ângulo de 0 graus. À medida que a angulação aumenta, essa força também aumenta. Nesse sentido, com base na imagem, você, caríssimo aluno, vai descrever os riscos associados e os cuidados que devem ser tomados com a postura corporal em relação ao uso do celular no cotidiano. Vejam bem. Então, a questão está associada aos riscos e cuidados com a postura no uso do celular. E essa imagem aqui vai ajudar bastante. O que a gente tem aqui associado quando eu inclino muito a cabeça no uso do celular? Então, você vai dizer quais são os riscos. Como nós gostamos de facilitar a vida de vocês, olha como nós somos legais, né, professora? Sim. Então, a gente tem uma chave de resposta. A chave de resposta tem dois tópicos principais aqui. O primeiro, a postura corporal ideal para o uso do celular. Aí, você vai dizer aqui como chave de resposta que a primeira imagem ilustra isso. E aí, você vai ver que a primeira imagem, o rapazinho está lá com a coluna ereta, o celular na linha ali dos olhos e ele consegue, né, o jovem consegue manter a cabeça erguida e o braço ali à altura, né, para facilitar a visualização da tela. Então, essa seria a postura correta. Sem a sobrecarga do pescoço, né, prof? Exato. Vamos analisar a próxima. E aí, quais seriam os riscos associados, professora Iris? Nas demais imagens, né, que vocês puderam acompanhar, conforme a inclinação do pescoço para frente, para olhar a tela do celular, por longos períodos, o peso em quilogramas aumenta na região do pescoço e, consequentemente, os riscos de saúde também vão aumentar. Então, a gente percebe que o risco vai estar associado da segunda imagem diante e ele está associado justamente porque há inclinação do pescoço, né, para poder olhar o celular. E isso faz com que a cabeça tenha um peso maior. Quando a gente permanece muito tempo, isso vai trazer riscos. E aí, quais seriam os exemplos, né, professora Iris? Nós temos aí uma lesão na coluna, desvios posturais, como as hiperlordose cervical, nos casos mais graves, dores de cabeça ligadas à tensão na nuca e no pescoço, dores nos braços e nos ombros, isso em casos menores, mais graves, né, menos graves. Essa questão das dores, às vezes você amanhece, às vezes com o pescoço dolorido, você diz, ah, eu estou com o meu pescoço dolorido e você nem se tocou que você passou um longo período no celular, com a cabeça aí muito inclinada e forçou muito a sua cervical. Então, isso é um dos fatores também que a gente pode observar no nosso cotidiano. Para fechar nossa correção, agora chegou a hora da prática, né, professora Iris? Chegou a hora da prática, esse momento é legal, prof. E tem uma proposta de atividade aí muito legal. Então, vamos desejar aí que vocês façam as aulas práticas, caprichem no alongamento do nosso momento, mexa-se, façam aqueles exercícios de fortalecimento que a gente indicou, manda o registro para a gente e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!